Ae Dodão. Tem um pra lá e não tem. Olha que eu gosto de um gole. Duas horas da manhã chegando. Duas horas da manhã. Olha os bichão. 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 Um landraço. É bonita. Olha os bichão. Olha os bichão. Olha os bichão. Por que landraço? Chegou assim no sol depois. Hoje você vai morrer. Doas horas. Doas horas. Olha os bichão. Olha os bichão. Olha os bichão. Olha os bichão. Muito bom. Ele está enxuto. É. Pera aí. 65 kg. Mais e um bichão. Já saiu de ser assim. Vamos pegar o bichão. Vamos pegar o bichão. Vamos pegar o bichão. Vamos pegar o bichão. Mas tem um bichão. Vamos pegar o bichão. É assim. Vamos pegar os bichão. Primeira do bichão. É isso. Prima de fazer um. Acabamos de matar o porquinho, o tio deu uma facada certeira né tio, essa vale a pena, deu sessenta e nove quilos pro natal aqui ó, na casa do primo aqui ó, e a casa da tia lá ó, não adianta a tia querer se esconder ó, tá lá ó né, aqui não é assim não, olha só primo, aqui ficou marcado, não pode ficar marcado, é tio, não pode ficar marcado, e veja ali que eles estão com a tia, com a tia, com o tio, aqui tá água quenta aqui ó, primo, ó primo, olha lá ó, é o primo, já vejo, água quenta, ali ó, esquentando, agora que eu levantei, agora não manhou foto ó, é, água quenta, olha ó, e a pibra não tô agora, é dez horas, a manhã a pibra não tô, ó ó, aí ó, quem faqueou foi o tio, não fui ó, faqueou a bichinha né, o tio, não fui ó, e o primo tá aqui ó, quem manda, quem manda, quem manda o tio já, tio, vamos lá, amanhã eu não tenho a pibra, a prima eu não tô dez horas amanhã, agora capricha o turismo aí, no turismo, é, capricha o turismo, agora primo, o turismo vai ser agora, meu Deus do céu, é água fria hoje, vem põe lá, põe lá, põe lá, não vai ver irmão, tá louco? põe lá o bichinho, põe lá, 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 põ da festa está meia fria o vento, bastante vento né e por que a mãe a mãe deve ajudar o tio do que é o tio do que é o tio do que é nem atindo o queijo normal é aqui já está pronto está peladinho já né tio só falta fazer os pezinhos a barba a barba do bichinho tirar o churrasquinho levar a braza depois levar o bucho olha o dono do porco olha que pega 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 olha que pega o porco pega essa parte aqui é um porco naaa não, eu quero não, eu quero não, eu quero não, eu deixei o meu tio está prontinho o bichinho está prontinho E daí tio, faz um joinha assim Mas tá ficando do tipo Do tipo né tio E agora eu tô aqui irmão Ó O dono do porco tá meio tonto Ó o dono do porco tá meio tonto, mas tamo aí ó Olha lá ó Tá prontinho ó Depois é só fazer os cortes aí Vamos cortar bem no meio com o facão né tio Espera aí que eu já lhe ajudo Aqui é tudo manual ó Ô Pinho, quer filmar lá pra nós? Quer filmar? Só segurar aqui Vai dar ali assim pra cá Eu vou só fazer um partígio Vamos começar de trás pra frente né Tá bem melhor Aí não é, tem algum cartão de martelo? É isso O cartão de martelo Ô dono do, deixa o martelo Traz o martelo pra nós Tá bom Água tem bastante Tem um cartão de martelo Agora é É um cartão de martelo Aqui só nós pegar o martelo Até aqui Até aqui Até aqui Deixa eu dar um lavadinho tio Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui pode deixar pra nois chamunilha pegou fogo na lenha fogo está na lenha fogo está na lenha eu preciso da carne daí eu comecei a lavar daí eu ponhava aquela erva e a chamunilha eu perdi um pouco e fechava o frio ponhava o sal pegue o polaco e assim eu não vou colocar um polaco eu puxo aqui e em casa e em alemã ela vai pegar e aí e aí que o Se inscreva no canal. oi, cobre esse cachorro, esse cachorro eu vou trazer aqui em casa oi, 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 oi oi, 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 oi É só pra pintar. Tem um frutete, é esse? Tem três, hein? Vou ficar de lá, não vai pegar minha lixadeira ou não. Eu tava desafiado umas coisas pra poder andar correndo. Eu disse pra ele dar uma cartuleta, pra ele saber aqui, põe o cartão que ficou umas meia. Pra ele encontrar, tá? Ele tá no lado, olha. Ele também no lado. Tá nos dois lados. E agora, tá no lado. Mata... 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 Esse니 vamos aí no estado do lado. É. Pode ser, pode ser. Tem, pode ser, pode ser... É bom... Esse aqui é uma... A carne é itenina. Que é uma cucarinha. Eu vou dar uma caminhada, que eu acho lá... Não, mas eu vou tirar a filha... Lá em casa estava a cadeira... Ah, o pneu? Eu vou cortando os pedaços... É bom perder... Eu acho que está tirando uma figura... Douté! Vem aqui ajudar nós! Vai ajeitando a mesa, João! Ajeita a mesa lá! Ajeita a mesa lá! Opa, achei que... Achei que estou escaparo! Vai lá, meu! Aí, meu tio, olha! Olha, olha! Vamos tirar os pedaços? Vamos cortar aqui... Vamos tirar a paleta aqui, João! Vamos tirar a paleta aqui assim... É? A paleta... A gente vai tirar a paleta, que daí depois... Daí sai aqui... Daí aqui a... Tela... É? 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 Não, ele é bem... Ó, pode desbate... É? 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 É... É, é... Vamos tirar uma com a paleta... Vamo tirar uma, outra ou... Vamo tirar a copa, aqui? É... No começo de noite foi na quinta-feira 10. E agora o dia 8, 3, 3, 6, 6, 7, 8. A copa quer levar uma peça. Espera aí que eu espero que ele vai errar. Tchau, meta mais. Que nem diz o pai. É o perniz? Vai cair nessa foto. Olha a pernita. Olha a pernita. Cadê o... Que assim? Tirar o pernil. Vou cortar aqui, tio. Vou cortar aqui, tio. Vou dar uma pichada aqui. E por que que domingo foi sem conta em Valverio? O que aconteceu? Sem conta? Depois de domingo lá. Eu vou tirar aqui, não. Eu vou tirar aqui, não. Temos agora. Tirar. Primo, tio, tio. Tomar, coisa, assar. Tem outra metade, eu vou conseguir vender. A parte tá metade, gente. A parte tá metade, é que eu vou... A parte tá metade, é? Tá? A parte tá metade, é. Eu não tenho meu dinheiro, gente. A costela, como é que você quer a costela doura? Tinha com fio, não é, irmão? Uma, duas, três, quatro. Eu vou apanhar o sol. Só bota o vinho. Só bota o vinho agora, filho. Só bota o vinho. Não é o que faz a costela aí. Todo mundo no soco. Só tem vinho. Não tem vinho. Não tem vinho. Não tem vinho. É que, olha. Como é que eu não... Vocês vão temperar agora, sem vinho, ó? Isso é muito grande, né, pastor? É? Isso é muito grande, pastor. Será, tio? Não. Não quero ver. Ué, é. Mas essa aqui, tio. Essa aqui dá pra nós fazer assim, ó. Corta aqui, ela abre. Um, espeto, ué. Vamos lá tirar essa... Já tiramos já a copa. Primeiro vem pro gigão. Tá comando aí, né? Tá comando aí, né? Tio, 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 vou com o vinho. Olha isso aí. Olha o vinho aqui, ó. Olha o vinho aqui. Olha o vinho aqui. Olha o vinho. E aí o primo, cadê o vinho? Cadê o vinho?